Bom, Dona Fátima e eu, estou indo no dia 40, domingão, vamos lá nas termas, fazer um pequeno passeio aí, né Dona Fátima? O dia 19 de agosto, o solão queimando um pouco A gente tem um pequeno passeio, né Dona Fátima? Coloquei a nave sítica 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 . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que ele está começando. Vai. Vamos lá. Aquele cara que vai levar um gatinho pra ele lá, eu indiquei pra ele lá no parque, ele foi lá e ele gostou lá. É. Aí é ótimo. Mas que é boa, bonita, né? Boa, bonita. Tem que pegar a punha aí aqui pra fazer. Tem que pegar a punha aí. Aí ó. Aham. Deixe-se pra durar. Não sei, né? Tem que ter que passar aí na marinha. E é flexa. Ah, hoje de jeito que eu não me engano. Tudo bem, né? É? É um problema mais. É. Tem que ir pra lá. prouca-de-meira. Tá ali no marinho pro palá. Tinha uma pista de trésora. Pronto. Tem que olhar. Aqui ya tá aqui. A praia do meio. Deixa eu tirar na pista de três. Tem que olhar. Tem que olhar adorna tá aqui. Tem que clássивать. Um busto E um Porzinha 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 Agora não pode mais andar com o prato que não pode Ok Não dá nem lá Não é bom o turismo Não há problema Por isso que eu não vejo Vim dar os faróis, não sei se tem que ficar, não é? É, lógico, eu não vejo o cedo O cedo é o cedo mesmo, não é? Melhor a hora para firmar, mais de manhã Olha a hora da manhã Aqui está bom também, mas da manhã não está igual, é melhor Se você quiser sair a gente não mata, por isso que ele vai na feira volta e cai Agora você segurar, guarda Bem, vamos lá Já que eu vim lá para o outro, não vou ter mais insegurança Já que eu vou passo, hein? É um barco Obrigado.